Confessar, sem tempo de mentir Que nem você, encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu, que sente amor Mas não sabe muito bem como vai dizer Te dou meu coração, queria dar um bom dor No ar do teu sertão, seguindo o trem azul Toda vez que eu for a sonhar A cor do trem é da cor de quem me quiser sonhar Não faz mal não ser compositor Se o amor valeu, eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer se viajar contigo Até nascer o sol, seguindo o trem azul Te dou meu coração, queria dar um bom dor No ar do meu sertão, seguindo o trem azul Vai lembrar de um cara como eu Mas não sabe muito bem como vai dizer Só me dará prazer se viajar contigo Até nascer o sol, seguindo o trem azul Te dou meu coração, seguindo o trem azul Te dou meu coração, seguindo o trem azul No ar do meu sertão, seguindo o trem azul Se o mundo tem azul Se o mundo tem azul Se o mundo tem azul